Música Em ti somente Viver-te amando Ser só teu Eternamente Este é o meu Maior desejo Tomar tuas mãos Calar tua voz No longo beijo E ter-te sempre Bem junto a mim Viver-te amando Ser só teu Até o fim Música Este é o meu Maior desejo Tomar tuas mãos Calar tua voz No longo beijo E ter-te sempre Bem junto a mim Viver-te amando Ser só teu Até o fim Música Música